Nós recebemos aqui no programa inúmeras reclamações de terrenos baldios. Na maioria dos casos, basta apenas um pouco de boa vontade pra resolver o problema. Veja só o que aconteceu após uma reclamação feita no quadro. Me chama que eu vou aqui no Balanço Geral. Senhoras e senhores, telespectadores do Balanço Geral, estamos aqui na esquina da rua... Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome da rua aqui? Então, Jubá com a rua do Cedro. É, aí sim. E o nome do bairro é? Vila Paulista. Vila Paulista. E o seu nome é? Daír. Daír. Prazer, viu, Daír? Vocês estão trabalhando aqui na rua? Pergunta besta, por exemplo. Você não tá vendo que eles estão aqui com... Como que é isso aqui? Um escovão, uma vassoura? Uma vassoura. Uma vassoura. Estão trabalhando aqui. Estão uma turma, uns aqui pra cima, uns lá pra baixo. Estão dando um grau aqui na rua, né? Verdade. Muito bem. E pra quem que vai o abraço? Pra toda. Estou lendo, a inteira. Muito bem. Vamos lá, vamos trabalhar. Enquanto... Enquanto isso, quase cai aqui. Não é que tem um buraco aqui, mas nós vamos trabalhar, viu? Vamos trabalhar também. O que é que nós venhamos fazer aqui, Marcos Sorrisos? O que é que nós venhamos fazer aqui, no Paulista? Vamos mostrar um trabalho excelente aqui. Muito bem. Nós já estivemos aqui, nessa rua. Chegando aqui nesse bairro, ainda quando eu tinha bem mais cabelo. Faz tempo, né? Que nós viemos. Muito bem. Aqui, ó. Nessa casa, mora a Luzia. A irmã da Lucinete. Ó. A Luzia. Ó, Luzia. Ó, Luzia. Dá um tchau aí, Luzia. Dá um tchau aí. A Luzia tá com a menininha nova, nasceu esses dias, a menininha dela. E ela que chamou nós, esses tempos aqui, pra mostrar esse terreno. Esse terreno, meu Deus do céu, viu? Pense num terreno problemático, viu? Tinha muito problema aqui. Tava abandonado. Nós viemos, através, então, do nosso quadro. Me chama aqui, eu vou. Conversamos com o seu Antônio e a gente fez aqui um pedido pro dono do terreno. E o dono do terreno, pelo visto, cedeu, né? O terreno pra que o seu Antônio pudesse plantar. E o seu Antônio não parou mais de plantar depois daquele dia. Tanto é que, olha aqui, ó. Tá com a mão na enxada. Tá aqui plantando. Ó, seu Antônio. Podemos chegar aí, seu Antônio? Vamos chegar. Seu Antônio tá cuidando do terreno aqui. Com licença, Antônio. E aí, bom dia. Bom dia. Tudo certo com o senhor? Tudo beleza. Seu Antônio, depois que nós estivemos aqui, mostramos o problema desse terreno, disse que o dono entrou em contato com o senhor e falou, ó, assinado, tá liberado. Pode limpar e plantar. Foi isso? Foi isso mesmo. Conversei com ele e falou, pode cuidar lá. Foi até bom que ele ia pagar dois mil de multis por causa da sujeira que tinha aqui, né? Agora hoje, tô satisfeito e ele também quer ver o terreno cuidadinho aqui, bonito aqui. A gente observa aqui que o senhor plantou milho. Milho. É a primeira safra? Primeira. É? Só que eu plantei atrasado já, quando eu fui, ia estar atrasado. Mas vai dar o quê? Um saco, um saco. Eu não entendo nada dessas coisas aqui, assim. Vai dar milho aqui, dá uns cinco sacos. Uns cinco sacos? É. Uh, vai dar pra comer milho? Dá pra comer pamonha, dural, bolo. Tudo e milho? Tudo. Tudo e milho. O senhor vai lembrar de nós? Opa. Vai levar um pra nós lá? Vou passar aqui. Ah, mas tem que passar aqui. Tem que passar aqui. Levar lá, não. Não. Parangulé, que é demais, né? Que é milho, que é cural, que é doce de, não sei o quê, de milho, que é bolo de milho, mas quer que o senhor Antônio leve lá, né? Tem que vir aqui. Daqui uns quarenta e cinco dias, pode passar aqui. Contando. Hoje é dia dezessete. Daqui quarenta e cinco dias vai dar... Ah, no mês que vem. No mês que vem. No mês que vem. No mês que vem a gente volta aqui. Dia vinte e sete de junho, mais ou menos. Vou devolver mais. Lá pelo dia vinte e poucos de julho, o dia de volta aqui pra... Se não já, né? Se não já. Se não já. Se já peixou a lagartixa? Peixou. É. Muito bem. Mas olha que legal, hein, gente? Falando sério, muito sério, viu? O senhor Antônio, um homem caprichoso, o senhor já era da lavoura? Já. Já. Então já manja aqui do ofício, né? Já manja de lavoura. Deu de sete anos, trabalhei na lavoura. Que bacana tudo isso. Aí então, depois daquela nossa reportagem, o senhor Antônio ficou responsável pra cuidar do terreno e plantar milho e colher milho. Além do milho, o senhor pretende plantar mais o que aqui, senhor Antônio? Plantar mandioca. É. O ano que vem eu vou encher de mandioca aqui. Quer dizer, a terra quando é boa, tudo que planta dá. Tudo que planta dá. Muito bem. Senhor Antônio, parabéns, viu, pela sua dedicação, parabéns pelo seu empenho. E fica aqui a sugestão, viu, gente? Alô, proprietários de terrenos baldios aqui na cidade de Toledo. Que tal fazer como o dono desse terreno? Ele desmanchou a casa que tinha aqui, não tava tendo tempo de plantar, e quem não planta também não colhe, cedeu pro seu Antônio, né? Façam como o dono do terreno e façam como o seu Antônio. Vamos florir, vamos plantar, vamos colher. E olha que a ideia não é ruim, né, senhor Antônio? Não é boa. É boa a ideia. Se tiver mais alguém que tiver lote de baldios, fala pra mim que eu tô pronto pra plantar. Qual que é o número do seu telefone? Meu número do telefone é 99274024. Tá aí, ó. Uma boa ideia pra você que tem um terreno baldio, não pode plantar, não pode colher. O senhor Antônio vai lá e vai fazer esse serviço. Um abraço pro senhor, viu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Um bom trabalho lá hoje. Você também, uma boa capinada.